A Secretaria de Educação de Capitão Leandro das Marques disponibiliza aos alunos da Rede Municipal de Ensino à Educação em Tempo Integral em três instituições de ensino aqui de Capitão Leandro das Marques. Para falar sobre este assunto, nós viemos até a Secretaria de Educação de Capitão Leandro das Marques para conversar com a Paula Borba, que é a Secretária de Educação aqui do nosso município. Paula, bom dia, seja bem-vindo à programação. Gostaria que você comentasse sobre essas alterações. Estão sendo feitas de forma gradativa, implantando nas escolas essa educação em tempo integral ou a educação o dia todo durante o período letivo dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Que escolas são essas que já estão recebendo essa novidade e como que está funcionando também? Como que as crianças estão aderindo a esse novo momento na educação aqui de Capitão Leandro das Marques? Bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes. Então, anteriormente nosso município atendia na Escola Bandeirantes e no ano passado iniciou na Escola Bom Jesus também a ampliação de jornada. A ampliação de jornada funciona de uma forma que o aluno vem para a escola de manhã e à tarde ele participa de algumas oficinas. São atendidas várias turmas e um número específico de alunos. Nessas escolas do interior, inclusive, é ofertado o almoço para essas crianças que ficam o dia todo na escola. No final do ano passado, também, de acordo com o Plano Municipal e o Plano Nacional de Educação, foi aberto, então, uma turma que iniciaria o atendimento no ano de 2024 em tempo integral, que é diferente da jornada ampliada. Essa turma é um quinto ano que está sendo atendido no momento na Escola Leonel Brizola. De acordo com as leis e com as regras que a gente precisa cumprir para a educação integral, ela vai ser atendida no município de forma gradativa. Todas as matrículas foram pactuadas no início desse ano e, para o ano de 2025, a nossa intenção é atender os quartos anos também na Escola Leonel Brizola. Muito bem. Outras escolas devem receber esse tipo de ensino? A expectativa é ampliar para todas as escolas no nosso município ou não? A jornada ampliada, por enquanto, ela só atende as escolas do campo. E a educação integral, a intenção é manter toda na Escola Leonel Brizola, né? Por isso que, dessa forma, vai ser gradativa. Quinto ano, quarto, terceiro, segundo, até que toda a escola atenda de forma integral. A princípio está sendo ofertado almoço para os alunos que vêm do interior e os alunos da cidade, eles retornam para casa com as famílias e vêm no período da tarde para o atendimento. Com certeza, o objetivo principal é a melhora do aprendizado dessas crianças que estão inseridas aqui na nossa rede municipal de ensino. A melhora nos índices é um objetivo da Secretaria de Educação, da Administração Municipal? Sim. Inclusive, a escola em tempo integral, ela tem a intenção de melhorar o índice de todo o município, né? Nós viemos aí de dois anos de pandemia, com os índices baixos nas avaliações. Esse ano, pela prévia que a gente teve, já subiu. Ainda não temos o resultado oficial, mas já podemos obter, assim, bastante melhora em todas as instituições. Esperamos, então, que essa escola seja destaque, né? Mas, também, esperamos que as outras escolas no município atinjam os objetivos estabelecidos, né? Tanto pelas direções, quanto pela Secretaria de Educação. Muito bem, obrigado à Secretária Paula Borba, falando a respeito da educação integral ou a educação em tempo estendido aqui no nosso município de Capitão N. das Marques, Secretaria de Educação, que está trabalhando aí. E, é claro, o ano letivo está no seu começo, vamos dizer assim, mas já está pensando nos índices aí deste ano de 2024. Com informações da Secretaria de Educação de Capitão N. das Marques, Roberto Pereira.